Item 32, processo 48.500, 303.2005, 41 e 31.90, 1999, 43. Proposta de abertura de processo administrativo de caducidade da concessão da UHE Itumirim, em desfavor da companhia energética Itumirim, pela falta de pagamento de mais de seis parcelas mensais consecutivas do encargo de uso de bem público. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Trata-se de proposta de abertura de processo administrativo de caducidade de concessão da UHE Itumirim, em desfavor da SEI, companhia energética Itumirim, pela falta de pagamento de mais de seis parcelas mensais consecutivas de encargo de uso de bem público, cujas características estão descritas no quadro 1. Essa usina foi objeto do leilão 2.99, na vingência do modelo setorial anterior à Lei 10.848, de 2004. Dentre as regras dos leilões promovidos naquela época, definia-se o vencedor dos potenciais hidráulicos licitados de acordo com o maior UBP oferecido, partindo de valor de referência estipulado pelo poder concedente. Assim, a concessão foi otorgada no regime de produção independente de energia elétrica. Em 12 de junho de 2000, a usina foi otorgada a SEI, vencedora daquele certame, celebrando-se o contrato de concessão 53-2000. Em 15 de junho de 2007, foi publicada a Lei 11.488, possibilitando a postergação do pagamento da UBP dos aproveitamentos hidrelétricos a título oneroso em favor da União, caso em que o HE Itumirim se enquadrou. Em 1 de outubro de 2007, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão para adequá-lo à Lei 11.488-2007, no que dispõe sobre o pagamento do UBP. E em 30 de maio de 2012, a concessionária solicitou a postergação do prazo da concessão, bem como a suspensão da cobrança do UBP até a sua efetiva entrada em operação comercial, alegando dificuldade de licenciamento ambiental. Em 5 de abril de 2013, a Procuradoria-Geral, com hífen, comunicou à SCG, para ciência e cumprimento, decisão judicial que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e suspendeu a obrigação da SEI de pagar o UBP até 15 de maio de 2015. Em 10 de maio de 2013, a Procuradoria noticiou decisão do Tribunal Regional Federal de deferimento do pleito de efeito suspensivo contra a decisão que suspendeu o encargo. Em 15 de maio de 2013, a SCG informou a Eletrobras que, devido ao sobrestamento da eficácia da decisão agravada, ficaria restaurada a cobrança dos valores devidos à título de UBP desde o seu início, bem como aquelas relativas aos valores vindouros. Em 4 de setembro de 2013, a SCG indagou a Eletrobras acerca do pagamento do UBP da referida usina. Em resposta, informou-se que nenhuma cobrança havia sido paga. Em 23 de maio de 2014, a SCG solicitou manifestação da concessionária quanto ao descumprimento da subcláusula 4ª da cláusula 6ª do contrato de concessão, a qual estabelece que a falta de pagamento de mais de seis parcelas mensais consecutivas do UBP enseja a abertura de processo administrativo de caducidade da concessão nos termos do artigo 38 da Lei 8987-95. Em 29 de janeiro de 2014, foi realizada reunião na dependência da SCG, na qual a empresa alegou possuir liminar a vigente, suspendendo as cobranças relativas ao pagamento do encargo UBP. Em 5 de fevereiro de 2014, por meio do Memorando 82, a SCG consultou a Procuradoria sobre a solicitação da situação do processo judicial e a exigibilidade do pagamento da UBP encontrava-se suspensa, bem como se a concessionária havia cumprido a condicionante de depósito judicial. Em 7 de fevereiro de 2014, a concessionária apresentou seus argumentos para o descumprimento do contrato de concessão. Em 11 de fevereiro de 2014, a Procuradoria informou que não havia registro do depósito judicial do valor questionado e, por isso, a liminar judicial não produziria qualquer efeito. Em 11 de abril de 2014, a SCG deu inteiro conhecimento à concessionária da infração contratual, e estabelecendo o prazo para a efetivação do pagamento de todas as parcerias do UBP em atraso. Em 10 de junho de 2014, na 20ª reunião pública ordinária, essa diretoria decidiu indeferir o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão da UHE e Itumirim. E a SCG, mediante a nota técnica 199, de 11 de junho, recomendou, então, a abertura de processo administrativo de cada cidade da concessão da UHE e Itumirim, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura de processo de caducidade por falta de pagamento de UBP. O que diz respeito aqui à atuação da PGE, nós informamos que, embora a empresa tenha obtido uma liminar para suspender o pagamento de UBP até 15 de maio de 2005, a Procuradoria interpôs um agravo no instrumento e obteve a suspensão dessa decisão em sede do tribunal, estabelecendo, contudo, a possibilidade da empresa efetuar o depósito judicial dessas parcelas. O que, no nosso último levantamento, verificamos que não havia registro de depósito judicial, portanto, sem depósito, essa decisão do tribunal não suspendia a exigibilidade do pagamento e, diante dessa informação, entendemos que está caracterizada aqui a inadimplência do pagamento da UBP. Trata-se da abertura de processo administrativo de caducidade da concessão da UHE e Tumirim, decorrente do não pagamento de mais de seis parcelas mensais consecutivas da UBP. De acordo com a causa sexta do contrato de concessão, o pagamento deveria ocorrer a partir do sexto ano da concessão. Posteriormente, contudo, foi ditada a Lei nº 11.488, que, em seu artigo 20, autorizou o anel a celebrar aditivos ao contrato de concessão de uso de bem público e de aproveitamento dos potenciais hidráulicos a título neuroso, mediante solicitação do respectivo titular, para permitir que o início do pagamento coincidisse com o início da entrega da energia contratada ou da entrada em operação comercial do empreendimento. Adicionalmente, o artigo 25 dela estabeleceu que o efetivo início do pagamento pelo uso do bem público não poderia ter prazo superior a cinco anos, contado da data de publicação da lei, o que já ocorreu. Em 1º de outubro de 2007, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, estabelecendo que o início do pagamento da UBP ocorreria a partir da operação comercial da primeira unidade geradora, a ser atestado pela fiscalização da ANEL, ou a partir do início da entrega da energia objeto do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado CCAR. Além disso, estabeleceu-se na cláusula 6ª que o efetivo pagamento pelo uso do bem público objeto deste contrato, iniciar-se a, em qualquer hipótese, até 15 de junho de 2012, que seria a data limite de cinco anos. Após cinco anos de publicação dessa lei, a UHI Tumirim não entrou em operação comercial, nem comercializou a energia no ambiente regulado. Assim, em 15 de junho de 2012, iniciou-se a cobrança da UBP nos termos contratuais. Durante a cobrança, a concessionária solicitou postergação do prazo da concessão, bem como a suspensão da cobrança do encargo até a efetiva entrada em operação comercial, alegando dificuldades no licenciamento ambiental. O pedido finalizado, instruído por meio da nota técnica que recebeu o número 51, 2013, da SCG, datada de 8 de fevereiro. E, segundo o entendimento da área, o período de 1.064 dias poderia ser considerado como excludente responsabilidade. A SCG, no entanto, recomendou o indeferimento do pedido de prorrogação da data de início do pagamento do UBP. Concluiu que deveria, sim, deferir também a alteração do indicador de atualização monetária e o pleito de suspensão temporária da renovação da garantia de fiel cumprimento da UBP. Mesmo que a recomendação da área técnica não tivesse caráter decisório, a Justiça Federal deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo a obrigação do pagamento do UBP até 15 de maio de 2015, com base na fundamentação da nota técnica 51, 2013, da SCG. A Eletrobras foi informada da suspensão da cobrança relativa ao UBP da UBP da UBP e até a referida data. No entanto, questionou como proceder em relação aos valores faturados e não pagos de 15 de julho de 2012 a 15 de abril de 2013, que totalizavam praticamente R$ 2 milhões. A Procuradoria da ANEL esclareceu que tal questionamento se encontrava prejudicado em face da decisão do TRF da Primeira Região, em sede de agravo de instrumento, interposto pela ANEL, no qual se concedeu efeito suspensivo contra a decisão da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reestabelecendo a cobrança do encargo. Posteriormente, a SCG solicitou a Eletrobras informações atualizadas no pagamento ao UBP, confirmando que nenhuma das cobranças havia sido paga desde o vencimento de 15 de julho de 2012. Essa é a inadimplência em seja a abertura de processo administrativo de cada cidade da concessão, conforme sobre a Cláusula 4ª da Cláusula 6ª do Contrato 53-2000 e o artigo 38 da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995. A Lei nº 12.839, de 2013, e a Portaria 243 do Ministério, facultaram os concessionários de geração de aproveitamentos hidrelétricos otorgados até 15 de março de 2004, que é o caso, que não entraram em operação até 30 de junho de 2013, requerer a rescisão do contrato de concessão. Considerando-se esses atos e a manifestação do Ministério de Minas e Energia em casos similares, outros empreendedores optaram por devolver concessões. Entretanto, a concessionária ratificou o interesse em manter a implantação do empreendimento, ao não recorrer à faculdade legal, devendo, portanto, recolher o UBP e demais as obrigações inerentes à concessão de Itumirim. Destaque-se que o procedimento em análise já foi examinado pela Procuradoria por outra conduta causada pelo mesmo concessionário. Por meio do parecer 55, opinou-se pela possibilidade de aplicação da penalidade de cada cidade à concessão, nos termos da Lei 8987, precedida de instauração de processo administrativo. O não pagamento do encargo, o qual não encontra mais respaldo em liminar judicial, justificou a intimação da concessionária. Em resposta, a CEI alegou que consta do processo de outorga as razões do não pagamento, com circunstância de força maior, que resultam na suposta quebra de contrato. A concessionária, contudo, não inovou na argumentação. Ademais, cabe destacar que as justificativas já foram examinadas no âmbito do processo de outorga, conforme a nota técnica da SCG de número 51, de 8 de fevereiro, na qual recomendou e a diretoria decidiu, em 10 de junho de 2014, indeferir a prorrogação da data de despagamento do VP por falta de amparo legal. A concessionária, portanto, encontra-se inadimplente com as obrigações desde 15 de junho de 2012, mesmo após ter sido cientificada da validade de todas as cobranças, no valor original de R$ 4.743.000, não quitou débitos, o que justifica o processo de caducidade. Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos 48500-0030-03-2005-41 e 48500-0031-90-99-43, voto pela abertura de processo administrativo de caducidade da concessionária da usina hidrelétrica UHI Tumirim, em desfavor da companhia Energética Tumirim-SEI, pela falta de pagamento de mais de seis parcelas mensais consecutivas do UBP. E voto ainda, por determinar a SCG, para que instrua o processo em até 90 dias, com vista à deliberação pela diretoria e envio de recomendação ao poder concedente, é o voto. Em discussão? Só colocar aqui, Romil, que é uma situação delicada. A diretoria tem sensibilidade com os desafios que enfrenta a companhia Energética Tumirim e no desenvolvimento da UHE em Tumirim. De fato, tem um grande óbvio ambiental que quer parecer intransponível e tem toda essa dificuldade. Entretanto, nós temos uma legislação, temos que observar a legislação. Diante do acontecido, teve uma lei que facultou a solução do problema, que foi a Lei 12.839, que foi regulamentada pela Portaria 243 do Ministério, onde o empreendedor teve a oportunidade de devolver a concessão, ser isento da dívida do débito de UBP e ter a garantia de fiel cumprimento da construção da usina devolvida. Entretanto, foi uma decisão empresarial e que, no âmbito administrativo, a agência tem que dar cumprimento aos dispositivos legais e ao que se faz nessa situação. É verdade, doutor André. Acho que, longe de ser um assunto realmente fácil, tranquilo, essa e outros empreendimentos que tiveram as dificuldades, sabemos de viabilizar a implantação das usinas, mas, de fato, esse assunto foi conduzido pelo poder concedente, nem dispositivos legais, inclusive projetos de leis que tinham a pretensão de dar uma outra solução, que, inclusive, foram vetados. Então, não tem jeito, Anel tem a vinculação ao dispositivo legal e tem que fazer o que cabe à agência fazer. Concordo com isso. Bem, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditoria decidiu pela abertura de processo administrativo de caducidade da concessão da usina hidrelétrica UHE Itumirim, em desfavor da companhia energética Itumirim, pela falta de pagamento de mais de seis parcelas mensais consecutivas de encargo do uso do bem público. Decidiu ainda pela determinação a SCG para que instrua o processo em até 90 dias, com vista a deliberação pela diretoria do envio do processo e com a recomendação ao poder concedente.